A rola de Jericó Não pode suportar O barulho do pandeiro Da mocinha tocar A rola de Jericó Não pode suportar O barulho do pandeiro Da mocinha a trocar A rola de Jericó Não pode suportar 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 Não pode suportar A rola de Jericó Não pode suportar O barulho do pandeiro A rola de Jericó Não pode suportar A rola de Jericó Não pode suportar A rola de Jericó Tchau. Música 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 Música